Tripulação, preparem-se. O que eu trago hoje é uma das maiores notícias do ano para consoles portáteis, PCs portáteis, computadores. Agora é possível instalar SteamOS em qualquer tipo de PC. Se você não sabe o que é SteamOS, ele é o sistema operacional do Steam Deck, o novo PC portátil da Valve. O interessante do SteamOS é que ele é um sistema operacional Linux, mas ele é capaz de rodar jogos de Windows da Steam. E a possibilidade de instalar esse sistema operacional em outros PCs portáteis é fantástico, porque o sistema é muito otimizado para rodar esses jogos. Por exemplo, a gente vai assistir agora um vídeo do ETA Prime jogando Cyberpunk e Elden Ring no IANEL Next dele. Eu vou mostrar o processo para vocês no final do vídeo, assim, super rápido e fácil. Eu vou instalar aqui dentro do meu MacBook. No momento da gravação desse vídeo ainda tem algumas limitações, mas fica atento que eu vou falar mais sobre isso no final. Vamos visualizar tudo isso que eu estou falando. O youtuber ETA Prime, se inscreve no canal dele, clica no sino de notificação, deixa um like. Ele não ensinou o processo de instalação, que eu vou mostrar no final do vídeo, mas ele instalou no IANEL Next dele. O interessante do IANEL Next é que ele já tem um GPU AMD, que atualmente é o que tem maior compatibilidade com o SteamOS do HoloEyes. Mas fora isso, esse sistema que vocês estão vendo ali é realmente o sistema do SteamOS. Se você sair desse sistema, por exemplo, ele vai abrir até um sistema operacional da Valve. Então é tudo da Valve. O sistema que está por trás, o SteamOS, ele só precisa clicar ali em Return to Gaming Mode e ele vai agora voltar lá para dentro do SteamOS. Muito, muito bonito. Está rápido. E o mais incrível de tudo é que ele está conseguindo jogar Cyberpunk ali dentro. Ele provavelmente já testou toda essa biblioteca. Acredito que boa parte do Valve está rodando bastante bem. Ele mostra algumas coisas de performance e frame limit, que é possível a gente mudar. A gente pode deixar ele no 15 frames por segundo, 30 ou 60, ou desligar para deixar ele ficar livre ali, ele escolher qual o melhor frame. Ele está mostrando que não é possível controlar algumas coisas. Isso é um pequeno bug que tem ainda. Esperamos novas atualizações. E show performance overlay in Steam. Isso é muito legal, você consegue ver toda a sua performance ali no canto esquerdo. Você consegue ter controle total do brilho do seu aparelho, do áudio. Tudo funciona de primeira. Isso é meio que surreal, porque normalmente isso tem que ser configurado de aparelho para aparelho, mas parece que qualquer aparelho que você instalar ele, ele já reconhece as funções. Ele vai abrir agora Cyberpunk para a gente dar uma olhada. E eu fiquei chocado. Eu achei que não fosse possível. Mas está aí. O cara consegue, de fato, rodar Cyberpunk. Atualmente, no momento da gravação desse vídeo, tem algumas limitações. Placas AMD têm a maior compatibilidade. Se o seu aparelho usa a placa Intel, é possível realizar o processo. Você só tem que fazer alguns downgrades. Se você usa uma placa NVIDIA, atualmente ainda não é possível. Mas eles já estão trabalhando para deixar compatível. Tanto que aqui no GitHub deles, se a gente clicar em releases, já está escrito aqui, ó, suporte preliminar a placa NVIDIA. Então, já vai ter AMD, Intel e NVIDIA com suporte. É até um dos motivos de eu não recomendar que você corra para fazer essa instalação em algum aparelho agora. Se você quiser fazer um experimento que nem eu vou fazer com vocês, de boa. Mas no caso dele, ele apagou a memória interna para colocar isso ali. Você vai precisar de algum tipo de disco para apagar e usar exclusivo para isso. Pode ser, de repente, um cartão microSD. Pode ser a memória interna do seu aparelho. Nesse vídeo, a gente vai instalar o SteamOS dentro desse cartãozinho de 32GB da Netac. É um cartãozinho mais baratinho que tem e eu vou usar ele para botar o SteamOS no meu laptop. No pendrive, eu vou instalar o HoloISO, que é o que eu vou utilizar para instalar o SteamOS dentro do cartão microSD. Esse processo precisa de um dongle Wi-Fi ou uma conexão via cabo de internet. Eu vou usar esse dongle Wi-Fi do TP-Link. Para conectar o microSD no computador, eu vou usar esse adaptador da Ugreen. Você pode até usar o adaptador que já vem junto com ele, mas por estabilidade e velocidade, eu prefiro usar algum adaptador dessa forma. Como são muitos USBs que eu vou conectar, eu vou usar esse USB Hub para fazer esse processo. Agora, tudo o que você precisa é de um computador. Clicar no link da descrição, aqui para o projeto do HoloISO. Aqui dentro, eles vão te recomendar o Balena Etcher. Clica, faz o download do Balena Etcher e abre o programa. Você deve estar nessa página. A primeira opção é para você escolher a imagem. Para você pegar a imagem mais recente, é só você voltar aqui ao GitHub deles. Clica aqui no canto direito em Releases. Aqui a gente desce um pouco e baixa a versão mais atualizada sempre. Esse ponto ISO, clica, ele vai fazer o download. Agora eu vou só puxar ele aqui para dentro do primeiro passo. O segundo passo é selecionar o nosso pendrive ou drive que a gente vai instalar. O HoloISO a gente vai instalar dentro desse pendrive. Clica em Select Targets e seleciona o seu pendrive. Certifica que você está selecionando o drive certo. Você não quer apagar um HD externo sem querer. Clica nele, Select e Flash. E pronto. Agora a gente já tem o Holo ali dentro do pendrive. O que a gente precisa fazer é reiniciar o nosso aparelho. Cada aparelho vai ter um botão específico que você deve segurar para abrir um menu de opções de boot. No caso do Mac, eu seguro o botão Option. E eu sei que assim que ele ligar, ele vai entrar numa tela diferenciada. Nessa tela eu vou selecionar esse EFI Boot. E vou aguardar 15 segundos para ele abrir automaticamente a opção do meio. E agora a gente deve conectar na internet. O Wi-Fi interno não funciona, pelo menos na maioria dos casos. A gente precisa de um Wi-Fi externo. Eu tenho aqui um dongle Wi-Fi e eu vou conectar nesse USB Hub. Eu também vou conectar aqui no USB Hub um outro drive. Eu falei que eu ia instalar o SteamOS dentro de um cartão micro SD. Vou usar esse da Netac. Eu vou conectar ele aqui. Vou encaixar isso daqui no computador. E agora eu vou colocar os seguintes comandos que vocês estão vendo aí na tela. I-W-C-T-L, enter. Agora digita device, espaço, list, aperta enter. Ali deve aparecer o nome do seu dongle Wi-Fi. No meu caso ele se chama WLAN1. No seu pode ser um pouco diferente. Usa esse dado para preencher o resto dos comandos dessa lista. E aperta enter após cada linha que você digitar. É bastante intuitivo. Depois que você colocar a sua senha do Wi-Fi, espera alguns segundos. Depois digita quit, aperta enter. Digita holo install e aperta enter. Esses são os únicos comandos que você precisa saber. Mas fica atento às instruções que vão aparecer na tela daqui pra frente. Agora ele vai dar uma lista dos drivers que a gente tem. E isso é muito importante prestar atenção. Eu coloquei ali um cartão micro SD de 32 GB. Eu vou procurar algum drive que tenha mais ou menos esse tamanho. Qualquer opção ali no final? SDD. Que tem 29.3 GB. Agora aguarda. Isso pode demorar um pouquinho. Quando ele finalizar, você digita reboot. Ele vai desligar sozinho e remove o pendrive com o holo easel. E segura aquele botão pra abrir as opções de boot novamente. No meu caso, option. E deve aparecer agora uma opção EFI boot. Que não tá vindo do pendrive. Tá vindo do cartão micro SD. Clica duas vezes. E voilà. Eu tô aqui no meu sistema. Infelizmente, eu não consigo acessar. Então eu tenho que seguir alguns passos extras pra conseguir transformar esse meu MacBook num Steam Deck. A placa NVIDIA até poucos dias atrás não era possível fazer esse processo. E agora eles já estão no suporte preliminar. O mesmo aconteceu agora. Como a gente tá usando uma placa Intel. É possível, mas a compatibilidade não é 100%. Eu preciso realizar mais alguns comandos ali dentro pra fazer funcionar. Mas eu acredito que isso seja só temporário. Eu poderia usar o cartão micro SD pra botar nesse sistema. Ou eu poderia apagar toda a memória interna do console portátil. E fazer tudo isso dentro da memória interna. Que também parece uma opção bem interessante e até mais rápida. Pela última vez eu vou avisar que não recomendo que vocês façam isso agora. Espera um tempinho até estabilizar, até esfriar o desenvolvimento. Mas esse é o ano. Esse ano a gente vai estar rodando SteamOS em muitos consoles portáteis e PCs portáteis. Porque eu já mostrei aqui em outro vídeo uma equipe que tá desenvolvendo Windows pro Snapdragon 845. Pra gente poder rodar o Windows dentro do Odin. Um console portátil que vai chegar essa semana aqui no canal. Agora, disso, pro SteamOS 3.0 é um tropeço. E eu mal posso esperar. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu tô muito animado com isso e com o futuro do retro gaming e dos portáteis. A evolução parece que não para. Aonde que a gente vai estar até o final do ano? Se você quer ficar por dentro dessas novidades, lembra de se inscrever aqui no canal. Deixa o like se você curte esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Gemini e como sempre, eu volto no instante. Tchau. 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 Tchau.